Se você quer desbloquear tudo na sua conta de Bloxfruits, esse script é pra você. O Caetum é o script que leva sua conta de um nível zero até o level máximo automaticamente. Sim, você pode deixar o celular de lado e fazer outras coisas que você quiser, como ajudar sua mãe nas tarefas e quanto o script vai tá pegando tudo pra você. Ele vai tá subindo o level da sua conta, vai tá pegando as missão, vai tá colocando as espadas como a CDK, a Soul Gita, também consegue pegar vários itens raros como a raça V4, farmando isso tudo sozinho. Eu percebi que muitos de vocês pediram pra isso, então eu trouxe o Caetum, beleza? Coloquei ele na minha página, basta acessar o link nos comentários e lá você vai encontrar o link de tudo pra você fazer a estralação. Tanto de executores atualizados, como também o script e claro também o Caetum para o Bloxfruits. Além disso, também há tutoriais explicando de como estralar e também usar. Se vocês por acaso tiver alguma dúvida e quiser ajuda, entra no meu servidor do Discord, lá a galera está sempre se ajudando e eu também posso aí tá tirando a sua dúvida qualquer coisa. Também tem uma lojinha de conta de Bloxfruits com raças de V4, 30 milhão de Belly e muito mais com um preço muito bom. E lá sempre eu tô soltando contas aleatórias pra vocês e tem vários sorteios de frutas permanente, beleza? Então já comenta o seu nome aí e qual fruta você gostaria de ganhar permanente no jogo. E é isso, até uma próxima. E é isso, até uma próxima.